Vamos dar uma pausa aqui na nossa entrevista com o Monique para exibir uma reportagem sobre o poder transformador que existe num universo onde as mulheres ajudam umas às outras. Confira a reportagem. Numa época em que filtros e aplicativos para retocar imagens estão em alta, ainda há quem pense diferente, quem faça diferente. Mostrar a beleza real de mulheres da maneira mais natural possível, sem filtros, sem edições no Photoshop, tem um propósito comum. Provar que a beleza não está no padrão, e sim na mulher. Dona do projeto Liberta, a fotógrafa Marília Nathalie, resolveu levantar a bandeira da beleza natural, após perceber que seus autorretratos publicados nas redes sociais, sem nenhum tipo de filtro, chamavam a atenção de mulheres que queriam ser iguais a ela, especialmente na Coragem. Uma amiga minha, ela estava sofrendo de depressão, e eu peguei e falei com que ela... Vamos tirar foto? Do meu celular mesmo. E ela falou, Marília, como vou tirar foto se eu estou com depressão, se eu estava com autoestima baixa, né? Aí eu peguei e falei para ela que a gente podia rever a situação, porque comigo funciona assim. Eu gosto de me ver na fotografia e materializar, que eu sou incrível. Toda vez que eu estou com baixo astral, eu sempre vou lá e tiro uma foto para me mostrar ali a minha realidade. Olha que mulher incrível que você é. Mariana Brasil, que não é modelo e nunca havia feito um ensaio fotográfico, decidiu que deveria desafiar esses padrões de beleza impostos por uma sociedade cada vez mais padronizada. E encontrou nas lentes não apenas uma câmera, mas um espelho para a sua própria aceitação. Nós mulheres temos esse tabu. A gente não enxerga isso na gente, enxerga nas outras pessoas e acaba dizendo, não, eu não sou sensual a esse ponto, mas vou fazer. E assim, quando eu recebi as fotos, eu fiquei encantada. Nesse lugar de se desafiar e desafiar outras mulheres, dando as mãos umas às outras, surge o empreendedorismo feminino, onde a resiliência é a moeda de troca e a solidariedade é a chave para que tudo dê certo. Está sendo assim como Marcela Cardoso e Carolina Cunha. Mulheres que desafiaram tudo. E desistir nunca foi uma opção. A pandemia veio para desmistificar muita coisa, acho que não só na minha cabeça, como na cabeça de muitos, né? Principalmente eu enquanto profissional de enfermagem. E me veio, começou a me trazer a perspectiva de que eu queria ir além e que eu queria ser dona do meu próprio negócio. No começo é muito difícil porque assim, é um tiro no escuro que a gente dá, né? A gente começa com o que a gente tem. Tem que começar com o que tem e bola para frente. Protagonista de tudo, Marcela constrói os próprios desafios. Mãe de três meninos, dois deles no espectro autista, em meio à rotina desafiadora de cuidados especiais e terapias, ela ainda encontrou força e a coragem que precisava para realizar um sonho. E esse curso fez toda a diferença na minha vida, né? Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu tirei minhas dúvidas. E sou daquelas, viu? Que quando começo a botar uma coisa na cabeça, que quando eu começo a estudar e vou lá para aprender, eu aprendo. Ao lado dela, Carolina, enfermeira de formação e especialista em estética avançada. Sua jornada empreendedora culminou na criação de uma clínica de estética, um espaço dedicado a elevar a autoestima das mulheres. Então, mulheres ajudando mulheres e mulheres também acreditando que podemos sempre querer mais. E hoje, a gente consegue elevar belezas e elevar a autoestima. Isso é o que a gente quer trazer para essas mulheres. As duas encontraram apoio na 3B delas, uma aceleradora exclusiva para negócios femininos. Aqui o projeto é um, mas que une muitas, muitas mulheres no empreendedorismo, no acolhimento e na sororidade. O projeto se tornou um pilar para o olhar de mulheres que se descobriram mais fortes no meio do processo. Fazer com que mulheres micro e pequenas empreendedoras entendam o seu poder ali no desenvolvimento da economia brasileira. E a gente combate um problema que é muito importante. Estudos revelam que em 2021 a gente teve mais de 1 milhão e 400 mil empresas fechadas no Brasil. A maioria de mulheres. E o principal motivo é a falta de gestão. Então, dentro dos nossos produtos, a 3B busca formar essas mulheres para que elas possam, além de ter o perfil de empreendedoras, desenvolver o perfil de empresárias. Nesse universo de superação e determinação, cada história conta o poder das mulheres empreendedoras. E à medida que essas histórias se cruzam e se fortalecem, elas nos lembram da importância de apoiarmos umas às outras na busca por sonhos e objetivos. Dani Bezerra, sócia, fundadora do projeto, explica que o empreendedorismo feminino não é apenas sobre negócios, mas sobre transformar vidas e inspirar mudanças. O Acelera nasceu das dores, minhas dores e as dores da Thay. Porque a gente, como empreendedoras, nós, depois da pandemia, começou a sentir que a gente precisava se reinventar para poder acompanhar toda aquela loucura que a gente viveu. E aí, começou a gente a sentir nossas dores de gestão, entender o que é que faltava na gente, começou a buscar isso. E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer as mentorias com mulheres, essas mulheres também trouxeram essas mesmas dores. E aí, a gente entendeu que a gente precisava criar algo. Você tem que pensar em você, você tem que se ver não só como mãe, mas como mulher, que você pode crescer, que você pode ir adiante, que não tem limite, que você pode fazer o que você quiser, não só ser mãe. Mãe você nunca vai deixar de ser, ser filho para sempre, mas assim, você tem que pensar mais em você. Mãe você nunca vai deixar de ser, ser filho para sempre.